No ar, Brother Action. Esportes radicais, comportamento e papo furado. Apresentação, Mauro Lomba. Fala galera, eu sou Mauro Lomba e esse é o Brother Action, o programa mais pau na lomba do rádio brasileiro. Hoje a gente ia entrevistar o mergulhador Bobby McFish, que foi um dos precursores do mergulho com sardinha. Bobby praticava mergulho com cardumes de sardinha, mas infelizmente foi pescado por um desses barcos de pesca industrial. Hoje o mergulhador Bobby McFish deve estar prensado dentro de alguma lata de sardinha, em alguma prateleira de algum supermercado aí pelo mundo. Então você que tá aí ouvindo o programa, se abrir uma latinha de sardinha e encontrar o mergulhador prensado lá dentro, já sabe de que se trata. Say hello to Bob McFish. E dando sequência ao programa, a gente vai entrevistar o californiano John Hidden, atual campeão mundial de esconde-esconde em cavernas. Mas como ele ainda não foi encontrado, infelizmente nós também vamos ficar devendo essa entrevista. E pra fechar o programa, a gente encerra com um trecho de uma entrevista que eu fiz em 1990 com o Leão Marinho, californiano gente finíssima. Eu cruzei essa figuraça numa das minhas viagens que eu fiz pra Califórnia. Agora eu tenho o privilégio de mostrar pra vocês em segunda mão um trecho dessa entrevista. E aí Leão Marinho, como é que tá? How are you? Thank you for the interview. Obrigado pela entrevista. É isso aí galera, eu sou Mauro Lomba e esse é o Brother Action. Um beijo no mamilo e até semana que vem. Brother Action, apoio da campanha Salvem as Valeias. Abaixa o regime de baixas calorias. E aí